Música 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 Só lembro qual é o seu nome mesmo Música Que? Música Ixi Música Pode voltar Vem por aqui ó, para a escada É, eu não entendi Nossa, eu não entendi o que ela falou Tem alguém que entende a língua dela? Alguém entende a língua? Vai, levanta a mão Rapaz Graças a Deus Pode ajudar a gente Vai ajudar a gente Ô fiscal, fiscal Não, não tem cabimento essa merda Não, não tem cabimento essa merda Luta ai gente Não, fala Não, não pode rir Olha ali ó, em cima ó Ó, desculpa isso Vamo lá, vou Fiscal Vai, mete multa De novo, reincidente Peraí Ali do outro lado aqui ó Fala de rir Pode rir Fala de rir Fica, tá dando? Ô, fiscal, fiscal Vamos lá, vai Vem cá, vem cá Peraí, ó, tá bravo, peraí, peraí Peraí, peraí, peraí aqui. O que que foi, gente do céu? O que que foi? Para de rir! Ô, meu, gente, para de rir, gente! Vem cá, fiscal, vem cá, fiscal. Peraí, calma, pode acalmar, pode acalmar. Você veio com quem aqui? Eles dizem que estão mais rindo. Você veio com quem está mais rindo, né, lógico. Vem cá, vem cá, vem cá. Pode acalmar agora, pode acalmar, vem cá. Não tem problema aí, Silvia, agora. Não tem problema, pode acalmar, acalma. Pode ir lá, pode ir lá. Gente, olha aqui, ó. Deixa eu falar aqui, ó. Olha a realidade dela. Tá vendo? É real isso para ela. Tá brava! Acalma, pode acalmar. Acalmou, né? Pode rir, gente. Senta aqui para ela ficar mais tranquila. Pode sentar aqui com calma. Você não vai mais ficar brava, tá? Pode acalmar, tá? Pessoal, né? Calma, o que aconteceu? Não, a gente fica preocupado, né? Porque assim, tem pessoas que falam umas coisas que a gente não entende. E tem pessoas que conseguem traduzir. Não, quem é que entende a Ninja? Ela também falou que... Quem entende? Pode ajudar a Ninja. Levanta aqui, levanta aqui, peraí. Pede para a Ninja levantar. Pede para a Ninja levantar. Pede para a Ninja levantar. Chave ele levantar. Vira lá, Dé. Pergunta para ela quantas aves ela veio. Quantas? Quantas? Cinco. Cinco? Ela tá meio brava com os terraces. É isso mesmo? Não, tá bem brava. Não? Tá bem brava. Ela disse que o pessoal só dá risada. Aí, ó. Tá brava. Aí, tá certo. Aí, tá certo. Mais aqui, ó. Mais de nave, quantas que ela... 72. Quanto? Conta ele. Vai lá, pode ir lá. Vai lá. Deixa o nosso fiscal. Ó, ela falou que... Nave foi 72. Então... 72 naves. Vou organizar que eu não entendi. Ela falou alguma coisa aqui... Peraí. Que que você falou? Entendi errado. Entendeu? Vai... Que? Vai bombardear tudo. Falar que eu falei... Que as pessoas... Que ela falou que as pessoas estão rindo. Ela tá brava também. Ó, entendeu. O alienígena tá puto então com as pessoas. Tá bem puto. Tá bem, né? Fala pra ela que tem crianças... Pequenininhas, mulheres grávidas. Pra ela acalmar. O que que ela falou? Que ela falou? Ela entendeu. Entendeu. Vai acalmar. Ela não falou isso não. Não, não falou não. Eu tava... Peraí. Ela tá brava. Ela falou... Eu quero que eles morram. Eu quero que eles morram. Mas você tá amenizando por quê? Você tá do lado deles? Não, não. Ele tá acalmando. Tá acalmando. É, ela... Sério que ela falou isso? Até tenta acalmar. Senão o pessoal sai correndo. Exato. 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 Pergunta pra ela... Pergunta pra ela onde... Pergunta pra ela onde ela parou as... Onde ela parou as naves dela. Onde você parou? Não, não. Na língua dela. Essa pergunta é em português. Pergunta onde ela parou as naves. Onde? O estacionamento... O estacionamento do shopping. Perfeito. Mentira. Mentira. Não, não. Não, não. Desculpa. Desculpa, crianças. Mas ela falou... Manda aceitar, manda aceitar. Ela falou na casa do caralho. É, acho que essa tradutora tá dando... Não, não. Vamos organizar aqui, ó. André, manda aceitar. Não, não. Ela não sabe nem falar. Mas ela tá traduzindo só. Ela tá falando... Peraí pra ela aceitar, então. Fala na língua dela. Peraí pra ele aceitar. Vai lá. Exato. Vai lá. Exato. Exato. Vai lá. Precisa acalmá-la. Vai lá. Pra acalmar, ela precisa dormir. Tá? Mas só... Se eu falar assim, durma, pra ela não vai entender. Então você tem que falar na língua dela. Olha nos olhos dela e fala pra ela assim. Durma na língua dela. Durma. Pfff. Não, na língua dela, né? Durma. Durma. Tá funcionando, né? Não, tá certo. Tem que explicar. Explica. Durma. Espera aí, espera. Inspirar. First. Esse turma, esse seu, não tá estranho. Não, tá entendendo? Você não vai entender, ó. Presta atenção no olho dele. Aqui, ó. Espera aí, espera. Inspirar. Ch prueba. First. Isso aí, parabéns Obrigado, uma salva de palmas